Hoje eu quero compartilhar com vocês um livro que mudou a minha vida e que pode mudar a de vocês também. É o Cura pelas Palavras, da Rupi Kaur, autora número 1 do The New York Times que já encantou milhares de leitores no Brasil com seus livros de poesia. Neste livro, Rupi Kaur traz exercícios guiados de escrita criados por ela a fim de inspirar a criatividade e a cura. Esses exercícios podem ajudar você a explorar seus traumas, lutos, corações partidos, amor, cura e a celebração da vida. Se você se interessa pelo difícil processo de autodescoberta e pela prática de mindfulness por meio da escrita, este livro é para você. Para você ter uma ideia de como são os exercícios, eu vou ler um trecho do livro para vocês. Prestem atenção. Escreva uma carta para alguém que você perdeu. Pode ser alguém que morreu, alguém que se afastou ou alguém que você deixou para trás. Escreva tudo o que você gostaria de dizer para essa pessoa. Não se preocupe com a gramática ou a ortografia. Apenas escreva com o coração. Eu fiz esse exercício e foi muito emocionante para mim. Eu escrevi uma carta para o meu avô, que faleceu há alguns anos. Eu pude expressar tudo o que eu sentia por ele, tudo o que eu aprendi com ele e tudo o que eu queria que ele soubesse. Foi uma forma de me despedir e de me sentir mais próximo dele. Eu senti uma paz enorme depois de fazer esse exercício. Esse foi apenas um dos muitos exercícios que o livro oferece. Eu adorei fazer ele e senti que ele me ajudou a liberar minhas emoções e a me conhecer melhor. Eu recomendo muito esse livro para quem quer se conectar com sua essência e se libertar de suas dores. Se você gostou dessa dica, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!